Goiânia tem parques temáticos inspirados em livros e filmes onde os meninos podem gastar energia e ao mesmo tempo testar a coordenação e a força Otávio já fez coisas demais nas férias Eu andei de bicicleta, eu viajei também, viajei muito, foi pra Disney, fui pra vários lugares E ainda sobrou energia pra aproveitar o finalzinho delas nesse parque com a temática da Turma da Mônica Fui ali naquele brinquedo de corrida, eu já fui naquele treco de... aquele lugar de construir Aqui tem várias coisas legais pra fazer Até os mais pequeninos se divertem como a Manuela de um ano, que amou o escorregador E a mamãe também E a mãe se diverte junto É, cansa um pouquinho Mas se diverte Com certeza No mesmo shopping, no setor aeroviário, foi montado um espaço de jogos, em máquinas e em outros tipos de brinquedos Bem em frente, tem uma atração que agrada principalmente o público adolescente As salas que mais fazem sucesso são as baseadas nos filmes de terror Como a cabana, o quarto de bonecas e mil gritos E o objetivo daqui é conseguir escapar delas Aqui as pessoas criam uma equipe entre 5 a 7 jogadores E eles precisam entrar dentro de uma sala Eles vão ficar trancados lá dentro E eles precisam interagir com o cenário pra desvendar os enigmas e escapar da sala São períodos de 15 e 30 minutos de muita adrenalina, garante a Ádila Quando tá acabando o tempo ali na contagem regressiva Já bate aquele desespero, é um correndo pro lado, correndo pro outro Pra poder escapar dentro do tempo Agora, se o objetivo é fazer a meninada gastar energia Uma boa opção é o parque de trampolins Que fica no setor Santa Genoveva O conceito do parque é exatamente tirar as crianças da tela de celular E trazer pra brincadeira, né? E também poder colocar os pais brincando com as crianças Olha a situação do Arthur de tanto pular, derretendo Tem trampolim, tem tirolesa, tem basquete É muito massa Aqui é possível comprar ingressos com tempo A partir de meia hora de, digamos, pulação em todos os locais O parque tem cerca de 500 metros quadrados de trampolim Que é a cama elástica Mas além de ficar pulando Testa também a coordenação motora O equilíbrio Mas acima de tudo A resistência É muito difícil, tem que ter muita força na perna e no braço Já passei esse curto inteiro Mas o braço cansa muito a perna Pra quem busca calmaria Afinal, criança e adolescente em casa Nas férias com tempo ocioso Não é pra amadores Precisa colocá-los, como diz a Máxima Pra literalmente dar seus pulos Só tomar banho e dormir Só isso Não é pra amadores Mas não é pra amadores Não é pra amadores